O Fábio Chin. O Fábio Chin é o que a gente chama de mangá-cá, é isso, Fábio? Quer dizer, ele é considerado o maior mangá-cá, quer dizer, o desenhista de mangás do Brasil. É, eu trabalho com isso há muito tempo, desde 96, fui o primeiro professor de mangá do bairro da Liberdade e tenho escolas de mangás também em São Paulo. E de onde vem o seu interesse? Como é que você despertou pra isso? Eu tinha vizinhos japoneses, eles me davam os mangás e eu ficava copiando, criando, mesmo sem entender o idioma. E com 11 anos eu comecei a trabalhar num jornal de bairro fazendo as historinhas. E com 16 anos comecei a dar aula. Quer dizer, você aí dali, desde que a sua carreira já acabou sendo direcionada por aquele contato, aquela troca com uma cultura completamente diferente, né? Com certeza. Hoje já tá incorporado na minha vida. O que você tem de incorporado na cultura japonesa, por exemplo? Minha esposa é o que dá, assim, né? E também toda a parte do costume, a parte do respeito, de você poder... O mangá, ele é importante até a questão dos olhos grandes, né? Que é justamente pra passar sentimento através do olhar. Então eu usei isso muito quando eu era mais travado, mais tímido, eu usava o sentimento no mangá pra poder... E o que você preparou do que a gente falou aqui hoje? Eu fiz esse aqui do primeiro bloco, falando um pouco da lua. Muito legal. Tá aqui, ó. Você pulando ali e tem esse aqui que... Que foi o segundo tema que não é respeito e não é ser melhor que ninguém. E você usa sempre cor ou você também faz em bebê, em preto e branco? Eu gosto um pouco dos dois, assim, né? Aqui é um trabalho um pouco mais rápido, né? Claro, é. Esse que você fez de mim, assim, demora quanto tempo? Esse eu fiz em parceria com uma equipe minha, né? Aham. Um dia, dois dias mais. Ah, o Sérginho Grosman também aqui, muito legal. Esse é o trabalho de caricatura e mangá que nós vamos estar no Ryumatsuri fazendo também. Fazendo e apresentando. E fora esses trabalhos que a pessoa pode pedir pela internet no nosso site também. Muito obrigada, Fábio. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, prazer.